Semana boa! Seninha uma cara! É semana com a sessão da tarde. Amanhã, eles têm que aprender como lidar com um bebê na prática. E aí, cara? Tá apavorado? Pois deveria estar. Eu preciso de ajuda. O que esperar quando você está esperando? Terça, uma garotinha rebelde vai descobrir o valor da família. Não preciso dar ajuda de ninguém. A fabulosa Gilly Hopkins. Quarta. O curso é um pré-requisito para a realização de qualquer casamento. Licença para casar. Quinta. Um artista problemático tem uma nova chance de amadurecer. Eu fui rude e egoísta. Vocês me deram uma oportunidade. Eu estraguei tudo. A ressurreição de Gavin Stone. E na sexta, ele dispensa apresentações. Eu sou um ogro. E eu não vou pedir desculpa por agir como um. Shrek para sempre. Na sessão da tarde.